Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre um assédio que aconteceu no LinkedIn. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Como vocês de casa sabem, eu consegui emagrecer 25 quilos com a ajuda do Método para Emagrecer. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, caso você esteja interessado em ter uma qualidade de vida melhor, emagrecer uns quilinhos. Vai lá conferir. Essa história ficou super conhecida, foi até para a página principal do UOL. Trata-se de uma recrutadora, um sujeito chegou nela e pediu que ela o indicasse para uma vaga. Ela falou que não indica pessoas que ela não conhece e ele simplesmente falou, e se fosse em troca de uma noite de amor? Assediando a menina, assim, do nada, ela bloqueou ele e passou o caso adiante à justiça. E aí vão ouvir depoimentos dele, enfim, a coisa ficou séria. Tem muita gente até que acha que ela usou o maquinário aí de uma forma indevida, era só ter bloqueado. Mas tem muitas pessoas que só aprendem algumas lições quando as coisas ficam realmente muito sérias, sabe? Porque aí ele vai ser interrogado, enfim. Ela acionou outras instâncias, ela não só bloqueou e reportou no próprio LinkedIn, né? Porque também tem no LinkedIn uma forma de você reportar esse tipo de coisa e o perfil da pessoa ficar bloqueado. Ela fez isso, mas ela foi além, ela foi para... usou o magnário público aí para dar continuidade a essa história. E eu achei bom, eu achei que ela estava no direito de fazer isso. Só nós mulheres sabemos o que de fato é ser mulher em qualquer rede social. Você ouve coisas que você gostaria de desouvir, né? Que você, sabe, fala, não, isso... não acredito que eu estou vendo isso. Sabe, as pessoas elas não têm a mínima noção, né? Você tem que saber que LinkedIn é uma plataforma de negócios, é uma plataforma comercial. É algo totalmente voltado para o mercado de trabalho. Se você quiser conversar, trocar ideia com alguém, você tem que ir para o Tinder, você tem que ir para o Instagram, você tem que ir para outros lugares, outras plataformas. Aqui é exclusivamente para você mostrar o seu trabalho, para você, enfim, mostrar as suas conquistas, fazer um networking, conhecer pessoas, né, de outras empresas, enfim. Não é lugar para você ficar assediando, dando em cima, sabe? Perguntando se é casada, se... o que que é? É, ah, você é gatinha, você é isso. Ninguém está interessado nisso, ninguém quer isso. Aqui no LinkedIn as pessoas querem ter relações estritamente de trabalho. A pessoa não tem noção. Gente, por favor, a gente está em 2020, né? Vamos ter um mínimo de respeito pelo próximo. Mulher no ambiente de trabalho já passa por tantas coisas, é tanta coisa que a mulher tem que aturar, ainda nas redes sociais aturando isso. Então, chega, né, tem que dar um basta nisso. Nossa, está muito frio, oh! Para fazer esse vídeo, eu pesquisei bastante. E, inclusive, aqui no LinkedIn mesmo, eu li um relato de um cara que ele nunca recebeu coisas desse tipo, de assédio, e aí, gatinho, e aí você está solteiro, blá, blá, blá. Ele foi fazer um LinkedIn para a mina dele, e aí, assim que ele fez, ele criou, a mina dele começou a receber várias mensagens, sabe? Tipo, de assédio, e aí, não sei o quê, e aí, é solteira, e aí, gatatá, não sei o quê. Sabe aquelas coisas que mulher já está acostumada a ler? E ele ficou abismado com isso, porque ele falou, nossa, eu não recebo isso. Claro, mulher não faz esse tipo de coisa, né? Quando você chega numa pessoa, você é maior cuidadosa e tal, tem todo um approach diferente, mesmo assim, você usa as redes corretas para isso, sabe? Gente, tem que reportar sim, inclusive eu vou deixar o link aqui para você reportar, né? Porque o LinkedIn, ele bloqueia o perfil da pessoa, a pessoa tem que estar aqui para fazer a rede networking dela se movimentar, e não para ficar dando em cima de ninguém, pelo amor de Deus, vamos ter um pingo de noção, né? Quer sair com alguém, trocar ideia com alguém? Vai para o Tinder, vai, sei lá, para qualquer outro lugar, menos aqui. Aqui a gente só quer trocar ideias comerciais, a gente só quer vender o nosso peixe, a gente só quer aí mostrar as nossas habilidades, a gente só quer ter aí nosso networking em dia. Então, é essa a mensagem, se você for assediada, reporte, qualquer rede social, se for algo próprio, se você sentir a sua honra ferida, enfim. Deixa o like nesse vídeo, porque tá muito frio, tô morrendo de frio, tô aqui fazendo vídeo. Então, deixa esse like, eu tô nem conseguindo falar, minha mão tá gelada. Me siga lá nas redes sociais, tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Facebook, me siga em todas as redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Pessoas que chegam em mim de uma forma respeitosa, eu gosto de trocar ideia, estamos juntos aí, trocando ideia. Agora, se chegar já com a ideia errada, já não rola. Então, é isso, vamos nos respeitar em primeiro lugar. Se inscrevam no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão. Me acredite nesse seu coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.